A igreja em Paragominas, na pessoa do seu pastor, pela... Ah, eu pensei que eu estava só... Deus abençoe, irmão. Então, o meu estado está sendo beneficiado na obra de evangelização por esta igreja. Muito obrigado. Deus abençoe cada dia vocês. E a segunda notícia, eu quero agradecer. Eu acho que eu nunca vendi tanto material na minha vida como ontem. E veja que está uma banquinha desse tamanho. E hoje o André vai colocar umas dez bancas grandes. Agora, uma coisa que mais me impressionou ontem. A igreja em Paragominas gosta de ler. Parabéns mesmo. Porque foi feita uma pesquisa aqui no Brasil. Só sete por cento das pessoas lêem. Então, vocês estão incluídos nos sete por cento que lê. Parabéns. O livro de sermões, ontem, foi um dos mais procurados. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus que esta igreja será uma poderosa nação missionária do Brasil e fora do Brasil. Daqui sairá muitos missionários, pastores e evangelistas. Digam glória a Deus. Glória a Deus. O outro livro que saiu bem foi o Tabernáculo de Moisés. São doze lições. Eu terminei de dar ele agora nos Estados Unidos. Oito noites na América. Lindo, o santíssimo, o santo e o átrio com as seis peças que tipificam a Cristo Jesus. Tal forma que isto aqui é um material dos melhores que o nosso ministério já produziu para a sua edificação. Custa apenas dez reais. Então, este material está lá e temos uma promoção hoje nos nossos DVDs. Ao invés de vinte reais, custa apenas quinze reais cada DVD. André já está na porta central do templo. Está ele ali. Meu grande amigo André. Hoje ele vai arranjar mais quatro, cinco mesas para espalhar o nosso material. E os irmãos procurarem. Muito obrigado pela aquisição dos mesmos. Vamos abrir a nossa Bíblia e agora a palavra de Deus. Os convido para nós ficarmos de pé. Lermos o livro de Atos, capítulo de número dois. Atos dos apóstolos, capítulo dois. Eu não tenho palavras cabíveis para expressar a minha honra de estar com os irmãos. Eu fui muito honrado pelo pastor da igreja. Estou sendo muito honrado pelo ministério, pelos colegas e por esta juventude. Muito obrigado de todo o meu coração. Deus continue abençoando vocês e fazendo prósperos nesta terra. Atos dos apóstolos, capítulo dois. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E alguns foram cheios do Espírito Santo. Hein? É o quê? Então eu quero ouvir essa palavra todos forte por três vezes de quem é jovem. Vamos lá. Olhe para seu irmão e diga, está ouvindo? Aqui diz todo. Não ficou ninguém do lado de fora. Deus hoje vai pegar vocês todinho e colocar dentro da roda de fogo. Fica ninguém. Porque vocês serão homens de Deus no futuro. Já são como jovens. Vocês serão futuras esposas de pastores, de ministros. E precisam de estarem cheias de Deus para fazer a diferença. E fazer a grande ordem. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Coloque sua Bíblia no banco. Vamos dar as nossas mãos e vamos orar. Estou amando vocês. Eu vou sair daqui com esses DVDs e vou espalhar para o mundo todo o DVD daqui. Vou dizer no Brasil e no mundo. Estou indo agora para Japão, França. Que no Brasil tem uma igreja cheia de jovens, cheio do Espírito Santo. Posso falar isso? Posso falar isso? Posso falar isso? Posso falar isso? Levante a sua mão com a mão do seu irmão e da sua irmã. Segure. Porque a glória de Deus vai passar de você para Ele. Dele para você. Aleluia. A unção de Deus é algo contagiante. Ela vai passando. A Bíblia diz que o cordão de duas voltas é mais forte do que o de uma. A Bíblia diz que dois é melhor do que um. Se um cai, o outro levanta. Se um está frio, o outro esquenta. Receba agora aí a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Que esteve ontem e está hoje aqui para te arrebatar. Edificar. Adornar. Abençoar. Fortalecer. Te usar. Restaurar. Levantar. Avivar. Trabalhar. Arrebatar. Aleluia. Receba agora aí a presença do Filho de Deus. Doce. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Entra na roda de fogo agora. Recebe alegria. A doçura do Espírito. A presença do Espírito. Adora no Espírito. Canta no Espírito. Salta no Espírito. Profetiza no Espírito Glorifica no Espírito Leva o Espírito Tenha o Espírito Retém o Espírito Te enche no Espírito Adora no Espírito Recebe no Espírito Bebe no Espírito Chamada no Espírito Ação no Espírito Ministério no Espírito Adoração no Espírito Viva no Espírito Canta no Espírito Recebe a presença de Deus Ele é Espírito Invertável Agora abrace seu irmão Agora por três minutos Abraça seu companheiro agora E profetize nos seus ouvidos Dizendo Profetize Profetize bênção Profetize vitória Profetize saúde Profetize salvação da família Diga Eu quero te ver como instrumento de Deus Eu quero te ver como profeta de Deus Eu quero te ver como mulher de Deus Eu quero te ver usado por Deus Meu Deus Que igreja fervorosa é essa? Parabéns pastor Já tem gente sendo arrebatada ali Já tem jovem arrebatada Meu Deus Aleluia Aleluia É a resposta da oração Glória a Deus Glória a Deus Se acerte para ouvir a palavra de Deus Eu poderia pregar nesta manhã Sobre duas gerações A geração de Eli A geração de Samuel A geração do vinho velho A geração do vinho novo Mas me veio agora Aqui no público Esta palavra Levante a sua mão esquerda Diga comigo O louvor É bom demais Mas não edifica Você não sabia disso Levante a mão e diga de novo O louvor É ótimo Mas não edifica Diga Que o povo saiba disso Para não valorizar Acima da palavra Isso é um perigo Que a igreja passa hoje Diga O louvor Alegra Mas a palavra Edifica Diga Diga Glória a Deus Bonito Para Jesus Diga Não existe Ministério De louvor O pessoal está ensinando Tudo errado Diga A igreja É dirigida por 13 epístolas doutrinárias de Paulo, e lá não tem ministério de louvor, quem canta, canta por gratidão e talento, levante a mão e diga, o ministério é o da palavra, aponta para o seu irmão e diga, come a palavra, bebe a palavra, leva a palavra, retenha a palavra, guarda a palavra, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra viva, a palavra justifica, a palavra regenera, a palavra perdoa, a palavra abençoa, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra viva, a palavra rebota, eu vim aqui para ferir os teus princípios, tem muita gente que precisa cortar as asas, a igreja nunca passou tanto perigo como agora, porque estão priorizando o que não é prioritário, olha para cá, olha para a nossa vergonha, vocês aqui, duas moças, elas não tem culpa disso não, duas cantoras, em Goiânia, colocaram 30 mil jovens dentro do ginásio, as duas cantoras deram um show gospel, um assubinho, um palmo, até aí, quando as duas cantoras terminaram de dar o show, pregador, pregador, prontinho para pregar, e saíram pela porta lateral do ginásio, não ficou nenhum jovem para ouvir a palavra, isso é um péssimo sinal, chama-se apostasia religiosa evangélica, apostatar quer dizer, abandonar princípios, cuidado, agora escute, sabe porque o povo de hoje não quer mais ouvir a Bíblia? não quer mais ouvir a palavra? sabe por que? fala não porque a palavra compromete quem fala e quem ouve a palavra bate na gente, puxa a orelha da gente, esfrega a cara da gente no chão, mostra a nossa nudez e o povo de hoje quer um cristianismo laite e daite, cristianismo denorex, mas hoje não tem denorex aqui não, tem miolo de sucupira, mocotó, vitamina do céu para você crescer, aleluia, quantos aqui ainda amam a palavra, tira o pé do chão, salta para cima e dão glória a Deus? na igreja não tem lugar para duas estrelas, quem quiser ser famoso, procure outra profissão, igreja é lugar de servos inúteis, olhe para seu irmão, aponte para ele e diga, você é servo inútil, depois de fazer tudo, rapaz eu fico impressionado como é que um cantor evangélico cobra 5 mil contos por noite para cantar, e o povo paga, lá 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 lá, eu vou cantar agora, lá 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 lá, 5, aí, aí, o pastor diz, canta mais um não, para cantar mais um só tem que dar mais dois, opa, eu como pastor de igreja e meu irmão, essas pessoas secas, na minha igreja não vai não, eu sou a geração da palavra, 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 levante a mão e dá glória a Deus, diga comigo, depois da salvação, depois do perdão dos pecados, depois do gozo da vida eterna, depois de ter o nome escrito no livro da vida, a melhor coisa que existe, dentro de uma igreja, é, vou falar não, quer ver, vou falar uma coisa que você gosta demais, diga comigo, depois da salvação, o perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, depois de tudo isso, a melhor coisa que existe, dentro da igreja, é, Pentecoste, quem concorda comigo, balance a mão e dê uma rajada, eu quero falar esta manhã sobre, vou pregar hoje duas horas, sobre sete palavras, de um verdadeiro Pentecoste, sete palavras, de um verdadeiro Pentecoste, a palavra Pentecoste, significa sete semanas de sete, quarenta e nove, mais um, cinquenta, e aqui dá um relato breve, sobre estas palavras, que eu quero descrever com vocês agora, está escrito em Atos 2 e 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, vírgula, estavam todos reunidos no mesmo lugar, o que é isso aqui, esta é a primeira palavra, reunidos no mesmo lugar, fale comigo, eu quero trabalhar com vocês, outra vez, o que significa isso, quer aprender, ou deixe para outra vez, fala ou deixe para outra vez, vou falar não, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, diga, já sabe o que significa isso, guarde na sua Bíblia, na sua mente, isso aqui nos dá uma ideia, é muito bom aprender a Bíblia, da unidade da igreja, isso aqui fala de união, o povo só é forte, quando é unido, aleluia, o que está estragando as pessoas, é uma doença chamada, ciúme, inveja, tem pessoas que morrem de inveja, porque Deus está usando o outro irmão, e não usa ele, dá lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, porque foi que as pessoas atiraram pedra em Estevão, eu prego ensinando, porque foi que as pessoas atiraram pedras em Estevão, por três razões, por três razões, número um, inveja, número dois, ciúme, número três, sentimento de vingança, diga comigo, a inveja, é semelhante, a um pé de espinho, rasga a tua roupa, embora que não se sirva dela, mas rasga, é a famosa dor de cotovelo, fique na sua posição, que o que é seu, é seu, o que é meu, é meu, o seu espaço ninguém ocupa, o meu espaço ninguém ocupa, você não precisa apagar a candeia do outro, para a sua brilhar, brilhe a sua, brilhe a dele, brilhe a sua, brilhe a dele, brilhe a sua, brilhe a dele, Jesus disse, se dois de vós, fazer o que? entrarem em concordância, na terra, será feito, estabelecido no céu, nós vamos concordar, esta manhã, em nome de Jesus, que não deixaremos, esse santuário, sem receber, um pentecoste de Deus, na nossa vida, quem está disposto a isso, levante a mão, e dê glória a Deus, você não veio fazer turismo, você não veio para uma reunião formalista, isto aqui não é clube, isto aqui não é show, isto aqui é casa de oração, você está no lugar certo, é hoje, que Deus vai te encontrar, aqui dentro, e renovar-te, aleluia, aleluia, coloque o seu dedo, na direção do seu irmão assim, diga, se tu me amas, como eu te amo, dá-me a tua mão, levante a mão dele com as coisas, diga, está concordado, em nome de Jesus, que nenhum de nós, somos maiores do que ninguém, nem melhores do que ninguém, o que é meu, é meu, o que é teu, é teu, aleluia, Deus vai, ser glorificado, na nossa união agora, aleluia, Deus vai ser glorificado, na nossa união, a segunda palavra, de um verdadeiro Pentecoste, está aqui, veio, e de repente, veio do, de onde veio o Pentecoste, hein, eu não estou ouvindo direito, para que eu vou, um pouquinho mais alto, somente um pouquinho mais, agora você, foi alto demais, engraçado, que Pentecoste, que Pentecoste, não é produto, de pregador, Pentecoste, não é produto, da mente nervosa, de homens, o Pentecoste, tem origem, aleluia, aleluia, o Pentecoste, tem uma origem, não é fabricado, por homens, homens, não produz, Pentecoste, o Pentecoste, tem origem, no céu, e eu acordei, hoje, estava tomando banho, e veio na minha mente, uma manchete do céu, uma notícia, em primeira mão, fale para minha noiva, hoje, que eu estou disposto, a enviar um Pentecoste, sobre ele, quem acredita nisso, tira o pé do chão, salta para cima, e adora, Pentecoste, não está nos parâmetros, das denominações, dos homens, da razão humana, Pentecoste, não é produto, da sociologia, da botânica, da física, da metafísica, Pentecoste, não é produto, do intelectualismo, dos homens, Pentecoste, tem origem, no céu, quem manda, Pentecoste, é Deus, Deus manda, e não é mandado, Deus manda, e não recebe ordem, Deus mata, e não vai preso, como ele disse, assim será hoje, veio no céu, olhe para cá, ninguém conversa, daqui a pouco, eu vou conversar com vocês, se eu disser, jesuim, jesuim, parlez francês, mocie, bonjour, mademoiselle, bonjour, que esquecer, se tancayê, tribien, parmos a nervos, je parlez, pa, estou falando em francês, mas o diabo conhece isso, se eu disser, o adesonê, ralmarion, Jesus power, o diabo conhece inglês, se eu disser, axê, axê, haxá, hatayu, federe, hanagará, pela vivo, ishalayu, o diabo conhece, é bem, se eu disser, la vilda solatenda, de lara, automobil, o diabo conhece, esperanto, mas se eu orar, uma palavra, em línguas estranhas, o diabo não sabe, o que estou, o diabo não sabe, levante as tuas mãos, eu vou lhe dar chance, para você orar em línguas, agora, quem é batizado, com o Espírito Santo, pelo amor de Deus, ora em línguas, agora, pode orar alto ou baixo, mas ora em línguas, eu quero dar invasão, às línguas hoje, eu quero valorizar, às línguas, hoje, no meu ministério, eu valorizo, línguas estranhas, eu valorizo, as línguas estranhas, porque a única maneira, de você, entrar na comunicação, com o céu, sem interferência, de Satanás, sem interferência, do mundo espiritual, sem interferência, de demônio, entre na presença, de Deus, agora, orando em línguas, estranhas, pode orar, pode orar, pode orar, não precisa se orar, é a manhã de Pentecoste, é a manhã de Pentecoste, é a manhã de Pentecoste, o vento do Espírito, está soprando, sobre nós, aleluia, 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 desce essa mão, na cabeça do seu irmão, e ora por ele, desce a mão, na cabeça do seu irmão, isso, ore por ele, para que ele, fale línguas agora, para que ele receba, o batismo também, aleluia, é glorioso orar em línguas estranhas, é maravilhoso, eu quero exaltar o dom de Deus, eu quero valorizar o dom de Deus, que tem sido chacoalhado, que tem sido maltratado, desprezado, imitado também, ridicularizado também, aleluia, as línguas estranhas, é do céu, vem de Deus, aleluia, Pentecoste é real, só quem está sentindo a glória de Deus, levanta as duas mãos, e balance assim, para me ver, para me ver, onde está a fraca, meu Deus, meu Jesus, aleluia, parabéns, pastor Veracruz, pela igreja, que Deus me deu, para pastorear, ela está na ponta dos pés, para ser arrebatada, é o último avivamento, é a última mensagem, é a hora final, é a hora ondécima, é a hora do derrubamento, do Espírito Santo, sobre toda a carne, e... Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu, se a irmã não gosta de barulho, se o irmão também não gosta muito de Pentecoste, o irmão tem liberdade de se retirar do recinto agora, pode sair, se o irmão acha que isso aqui é besteira, que não tem valor, se o irmão é frio, não gosta de ser frio mesmo, faz questão de ser aquele crente bizonho, se retire, porque não é para você, Pentecoste é para quem tem sede, Pentecoste é para quem tem fã, Engraçado que a Bíblia chama línguas, eu quero dar o valor, a Bíblia chama línguas, e línguas... Estranhas, fale comigo, estranhas, outra vez, um pouquinho mais alto, Olha para cá, moça, olha para cá, por que é que é estranha? Por que é que é estranha? Por que é que diz línguas estranhas? Por que é que é estranha? Eu queria que você respondesse, por que é que é estranha? Zero, não, zero não, é estranha, porque não é daqui, se fosse daqui, era línguas conhecidas, Aleluia, 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 quando eu oro, em línguas estranhas, a Bíblia diz, o meu espírito, ora bem, o meu entendimento, fica sem fruto, quando eu oro em línguas, eu me ergo, levante as mãos, e diga, eu quero me edificar hoje, só tem uma maneira, orar em línguas, é na Bíblia, para vocês jovens, aceitem todo tipo de brincadeira cristã, cristã, ou seja, mas no terreno das línguas estranhas, se você não puder contradizir, a pessoa que está ridicularizando, saia, ridicularizar as línguas, é profanar a palavra, não seja profanado, eu conheço até pastores, que brincam com isso, vulgarizam o dom do Deus, você é pastor de que? eu sou pastor do reto eterno, isso é ridicularizar os nomes, é um tipo de brincadeira, que no meu tempo, ninguém nunca me comprou isso, eu sou uma geração, de homens sérios, eu aprendi com o pastor, Alcebia de Pereira Vasconcelos, e quando alguém começasse a orar em línguas, era nosso dever, fechar os olhos, e baixar a cabeça, respeitando o dom, Deus não está procurando o artista, Deus está procurando vasos, aleluia, aleluia, Jesus não é uma utopia, Jesus não é um produto descartável de venda, Jesus é o dono da igreja, veja que diz assim, e de repente, veio no céu, um som, para que serve o som? Hein? Para despertar, convocar, para a batalha, Qual é o som que você está ouvindo, nesses últimos dias? Aleluia, que tipo de som, os teus ouvidos estão ouvindo? Você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Posso falar? Posso falar? Tristeza ao Espírito Santo, o jovem pega o raio, fica ouvindo só essas músicas profanas, pá, 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 aquilo para cá, e enche a mente, o rapaz chega na igreja, e a moça não se liga nunca em Deus, porque a casa já está ocupada com outros pedidos, Deus hoje vai fazer uma operação na tua mente, vai esvaziar a tua mente, neste som maldito, profano, este som de reggae, isso foi inventado, em ver naquele camarada, que inventou reggae, ele morreu nas drogas, o Bob, o Bob Marcos, nunca houve um tempo tão difícil de ser pastor de igreja, como esses dias, e feliz ainda quem é pastor no interior, que na capital, a coisa banalizou, ninguém sabe quem é quem, as pessoas perderam a sua identidade, a gente olha para uma moça, para um irmão, para uma pessoa, não sabe, se é crente, se é incrédulo, se é, sabe nada, o comportamento, é o pior possível, essa última vez, que eu estive agora na América, a quinta avenida de Nova York, mais de vinte mil jovens, com plaquinhas na mão, levantando as placas, e nas placas dizia assim, queremos liberdade, para pecar, o pecado não dói, aparentemente, mas mata, destrói, e entristece a alma, mas eu tenho uma boa notícia, para te dar agora, o pecado tem muita força, para matar, mas o sangue de Jesus, tem força, para restaurar, aleluia, levante a mão, e grite comigo, a poder do sangue de Jesus, aleluia, sabe onde era que o diabo queria te ver esta manhã, nos bordés da vida, nos bares da vida, o oito deles sobre você jovem, é porque você é fraquinha, é fraquinho, mas está na casa de Deus, é melhor um fraco aqui, do que um forte no mundo, é hoje que Deus vai te pegar, e te renovar, é hoje o teu dia, é hoje o teu dia, bata no ombro do seu irmão, com muito carinho, diga para ele, por que o silêncio, você está muito silencioso, para o meu gosto, se você não der glória a Deus, eu saio daqui agora, na história do Pentecoste, é impossível, haver Pentecoste, sem haver barulho, é impossível, veio do céu o som, como de um vento, quem já viu o vento aqui, levante a mão, quem já viu o vento, levante a mão bem alto, quem já viu o vento, uma, quem já viu o vento, duas, três, quatro, quem já viu o vento, o vento, qual é a cor dele, ele é branco ou preto, amarelo ou marrom, diga, o vento, é abstrato, é incolor, o vento, não tem cheiro, mas leva o cheiro, mas leva o cheiro, o vento, espalha a semente, eu não vejo o vento, mas nem por isso, eu deixo de acreditar nele, o vento existe, eu não vejo, mas ele existe, diga, eu não vejo o vento, mas eu vejo, o resultado, que ele produz, diga, eu não vejo o Espírito Santo, mas eu conheço, os seus resultados, eu conheço, te renovar, te restaurar, te encher, te usar, levantar, abençoar, fortalecer, Deus vai fazer isso, e muito mais, eu fui pastor consagrado, com nove meses de crente, fiquei três anos solteiro, como pastor, fui expulso de casa, porque aceitei Jesus, queria matar o pastor, da Assembleia de Deus, com a foice, e trepagou de coqueiro, e na hora que eu fui, em direção da casa do pastor, para matar o povo, ele estava lendo a Bíblia, do Alpendre, aí ele fechou a Bíblia, coitado, está certo ele, entrou para dentro, da sua casa, e fechou a porta, e eu disse, eu bote a porta dentro, com a foice na mão, quando eu levantei, essa pena aqui, para empurrar a porta, oito crianças, seus filhinhos, gritaram do lado de dentro, o sangue, de Jesus Cristo, tem poder, aleluia, levante a mão, sacode a mão para cima, e glorifica, ao poder, do sangue de Cristo, eu caí, de um lado, e a foice, caiu do outro, o nome de Jesus, foi glorificado, ali naquela hora, eu fiquei sem voz, sem fala, perdi a força, perdi a fala, mas na minha fraqueza, estava nascendo, um pregador, do evangelho, eu digo como Caleb, aos 85 anos, sinto as forças, da minha juventude, aqui não dói perna, não dói braço, não dói barriga, não dói nada, aqui é zero barra, levante a mão, que eu vou profetizar, assim Deus fará contigo hoje, vai te renovar totalmente, vai te restaurar completamente, vai te usar totalmente, vai tomar tu pelas tuas mãos, e vai te fazer, um profeta, para a tua sonha, Deus vai levantar, esta noite, pregadores, aqui dentro, aleluia, aleluia, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, o Espírito de Deus, está me inquietando, para falar, e eu vou falar agora, Deus vai levantar, esta manhã, uma geração, de pregadores, e paragominas, esta manhã, é a tua manhã, é amanhã, que Deus vai levantar, pregadoras também, Deus vai levantar, jovem, para ministrar, Deus vai levantar a paz, para ministrar, o Brasil vai se voltar, para este lugar, a glória de Deus, desta casa, será grata, aleluia, 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 diga assim, faça com a sua mão, sem Espírito Santo, enche a minha vida agora, enche agora, enche agora, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, agora, 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 Espírito do Senhor Aleluia, põe a mão no ombro do seu irmão Para passar essa energia para ele Isso mesmo, está passando essa corrente do Espírito de Deus Olha que coisa linda, está passando O rosto da igreja está brilhando Estou vendo aqui A glória de Deus está entrando agora A glória de Deus está modificando a vida A glória de Deus está transformando o meu ser Aleluia Ele está entrando agora na minha impossibilidade E de repente veio do céu um som como de um vento Você sabe que o vento não tem cheiro Você sabe que o vento é incolor Mas nem por isso você deixa de acreditar na existência do vento Nas suas realizações Na sua introspecção O processo que o vento faz Para proliferar as sementes Só existe florestas por duas razões Primeiro, pela chuva e pelo vento Porque Deus não vai gastar chuva Aonde não tem semente Você não entendeu nada Deus não vai gastar água Aonde não tem sementes Aleluia Levante a mão e diga Hoje eu vou plantar a minha semente Fique com a mão lá em cima Diga Hoje eu vou plantar a minha semente Deus está dizendo Hoje vai chover na sua horta Você pode ter a melhor semente Você pode construir o melhor solo Mas se não houver a influência da chuva A semente é morta Não nasce Diga Nós temos semente E Deus tem chuva Semente 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 de baixo Chuva Nós temos Deus tem Nós temos Deus tem Nós temos E Deus Nós é Deus Nós É Deus Está muito fraco Nós É Deus Nós É Deus Nós É Deus É Deus A Bíblia diz E foram vistos Por eles Línguas Repartidas Como Que Você não sabe Que você está perdendo Por não orar em línguas estranhas Aleluia Você não sabe Que você está desprezando Por não orar em línguas estranhas O Espírito Santo Como agente de Deus É o único Encarregado De prescrutar o coração de Deus E revelar para nós Olhem para cá Quando vocês Idealizaram Fazer esta festa De jovens Adolescentes O inferno Ouviu Vou entrar Numa guerra Nós não temos Que lutar Contra carne e sangue Contra demônios Mesmo Quando vocês Muitas vezes Fizeram até vigília E oração Para isso O inferno Ouviu Se reuniram E disseram E nós vamos fazer Tudo para impedir A ação Do Espírito Santo Porque com a ação Do Espírito Santo Eles são mais fortes E eu sou mais fraco Se nós tirarmos O Espírito de Deus De lá Eles serão mais fracos E nós seremos mais fortes Ai Deus Diz Essa proposta Eu não vou deixar De a partir Eu vou usar o pregador Vou usar alguém Para trazer outra proposta Amém? Você sabe Você sabe que Deus É muito mais rápido Do que o diabo Muito mais velório Num cochilo Que o diabo Deu Num cochilo Deus matou Moisés Seputou E o diabo Não viu Aleluia Levanta a mão Que eu vou profetizar Satanás Não vai te encontrar Nunca Porque tua vida Está escondida Com Cristo Em Deus Sabe qual é o maior segredo Da vida espiritual Não é o começar Não é o meio Da caminhada O maior segredo Da vida espiritual E cristã É o fim Aleluia Sal começou mal E terminou mal Salomão começou bem E terminou mal Davi começou bem Acidentou-se no meio Deu a volta por cima Mas terminou bem Aponte para sua irmã E diga O seu final Será melhor Do que o seu começo Eu profetizo para você E você vai terminar Sua carreira na terra De bem com Deus De bem com a sua salvação De bem com a sua alma De bem com o céu De bem com a palavra De bem com os anjos De bem 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 Foram vistos por eles Línguas Repartidas Como que de fogo Um dos símbolos Do Espírito Santo É fogo Qual é o fogo? O fogo aquece O fogo ilumina O fogo penetra O fogo derrete a cera Em 69 Eu era pastor Na Assembleia de Deus Em Santos Dumont Minas Gerais Eu recebi Da minha casa Um missionário Das chamadas Testemunhas de Jeová Eu acho que aqui Paragomínas Não tem nada Não tem nada Pouco Aquilo é chamado Formiga na roça E aquele homem Entrou Vem Abrir o portão Da casa Ele disse Foi o pastor Da igreja Sim senhor Ele disse Eu vim aqui Tirar uma dúvida Com o senhor Eu disse Parabéns Se eu estar na casa Não tira dúvida Ele disse O Espírito Santo É uma pessoa Ou é uma força Não converse Estou vendo você conversando Eu disse Uma pessoa Ele disse Uma força Eu disse Uma pessoa Ele disse Uma força Eu disse Uma pessoa Ele disse Uma força Quem venceu Zero a zero Eu disse Eu vou provar o senhor Gramaticalmente O Espírito Santo É uma pessoa Sem usar a Bíblia Usando a gramática Jesus disse Convém que eu vá Porque se eu não for O Consolador O O Consolador Da coleta maiúscula Substantivo Próprio Personativo Masculino Singular Depois Jesus Ele me glorificará Ele Pronome Pessoal Pronome A palavra Que se coloca No lugar Do nome Para não ser necessário Repetir O mesmo nome Depois Jesus Ele Vulho Ensegará Lho Pronome Pessoal E caso Aplicou Depois Jesus Esse Espírito De verdade Que eu amo Esse Demonstrativo Masculino Sem entender Mesmo Levante a mão E dê glória Deus Sem entender Nada Sem entender Nada Você não entendeu Mesmo Mas pela fé Dá glória Deus Ele disse E uma pessoa Se derrama Que diz Derramaré De dois Que estava Esse Líquido Composto Gasoso Eu disse Nem líquido Nem composto E nem gasoso Eu disse Aqui é simbolismo Simbolismo O Espírito Simbolizado Como água A água De 70 A água Fertiliza A água Branqueia E a água Jorra Para a vida Ele disse O senhor Me convenceu O que é que eu faço Para ser da sua igreja Me levante a mão E aceite Jesus Tira o pé Do chão Agora E dê O glória A Deus Primeira palavra De um pentecoste União Fale União Segunda palavra De um pentecoste Céu Fale Céu Terceira palavra De um pentecoste Som Fale som Quarta palavra De um pentecoste Vento Fale vento Quinta palavra De um verdadeiro Pentecoste Línguas Fale línguas Sexta palavra De um verdadeiro Pentecoste Fogo Fale fogo Agora olhe para a sua irmã E diga para ele Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí Tem umas carinhas Umas carinhas Que eu estou vendo aqui Que não tem nada Olha se desanimado Existe uma madeira Na Paraíba Chamada Capeira Fale Capeira Capeira Ela é bonita Prontosa Rulissa Verdinha A gente corta ela Bota na fogueira A bicha Chia 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 Fumaça Fumaceia Fumaceia E chia Mas não pega fogo Hoje até crente Crente Capeira Aqui vai pegar fogo No nome de Jesus E a última palavra De um verdadeiro Pentecoste É Nações União Céu Som Vento Língua Fogo E nações Esta é a hora final Da igreja Você sabe Quantas almas Eu já levei A Cristo Quase Seiscentas Mil Nesses Quarenta Anos De pregação Pergunta Seu irmão Com respeito Quantas almas Já ganhassem Para Jesus Tuas mãos Estão vazias Cristianismo Não é brincadeira É compromisso Aleluia Levante a mão direita Ela vai o aconficiar Quente Deus vai colocar Dentro dessa igreja Hoje O verdadeiro Sentimento Por missões O verdadeiro A paixão Pela obra De evangelização Deus vai arrancar A carnalidade Da tua alma Agora E vai colocar Compromisso Pelas almas Perdidas Deus vai tirar O teu sono Jovem Tu vai escutar Vozes Clamando Tu vai escutar A China Clamando A Índia Clamando Os países Da América Central Clamando A Europa Clamando América do Sul Clamando Deus Não vai Vai te dar sossego E vai te levantar Como profeta Para a última hora Da igreja Lá vai outra palavra Eu não quero falar Eu tenho que falar Levante a mão Deus manda eu dizer Eu pastor Prepara Isso aqui vai virar A segunda Camboriú No Brasil Isso é promessa Aleluia Que acredita Pule comigo Agora Isso é Profecia De Deus Isso aqui Vai virar O movimento Do Espírito Para incendiar A Terra É promessa É promessa É promessa É promessa E Deus deu A essa igreja O pastor Com coração Missionário Com coração Missionário Com coração Missionário Todos aqueles jovens Que sentem o ardente desejo Na alma De ser usado Na obra de missões Nacional Internacional Saia do seu lugar Correndo Se ajoelho Aqui agora Se ajoelho Aqui agora Correndo Apaixonado Por missões Meu Deus O que é isso? Meu Deus Eu sabia isso Em queim por mim Meu Deus Estou esquecendo Aqui agora Porque é eu Que faço Eu prometi É eu que prometi É eu que faço Eu faço Como eu prometi Eu quero ver Toda a igreja Ajoelhada agora Para clamar Por missões Toda a igreja Dobre seus joelhos Agora Vamos levantar Um clamor Pelas missões Trova de evangelismo Na paraíba No Brasil E no mundo Vamos declarar Que esta terra Será resgatada Na mão de Satanás Para a mão de Deus A quem pertence De honra a glória Deus vai consumir A tua força Deus vai usar A tua mocidade Deus vai entrar Com providência Na tua casa Deus vai te revestir De um sal De chamada De convicção Da obra de Deus Ela vai se tornar A coisa mais importante Da tua alma Eu estou vendo agora Em letras de ouro Na testa de vocês Estou vendo agora A merda morta Aqui no avizão Está na testa de vocês A palavra Unção Vitória E missões Meu Deus Meu Deus Meu Deus E abenço as tuas mãos Agora para o céu Para Deus E abenço as tuas mãos Agora E chorar Meu Deus Oh que saudade Daquele tempo Jesus Da década de 70 E 80 Era assim Jesus Era assim Jesus O jovem Da minha geração Era apaixonado Pela tua palavra Era apaixonado Pela oração O Senhor está dizendo Eu vou adorar Isso de novo Segura aí O sal de Deus Toma 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 Levante as tuas mãos Comece a adorar a Deus Agora Levante o clamor Agora Por essa cidade Levante o clamor Vamos tirar Satanás Do trono Agora Vamos lá Vai embora daqui De Paragominas Agora Aqui não é teu lugar Aqui é o lugar Da igreja É trono do Espírito Meu Deus A unção do teu Espírito Nesse lugar Meu Pai Em nome do Senhor Recebe a unção do Espírito Recebe a chamada Recebe a autorização de Deus Recebe a manifestação de Deus Recebe o poder para pregar Recebe o poder da palavra agora Recebe agora Recebe o poder da palavra agora Recebe agora Recebe o dom da palavra agora Recebe o dom para ganhar a alma agora Recebe agora O Espírito de Deus Vai falar na tua boca A partir de hoje A partir de hoje Você será fácil Último para a glória Deus está largando De Deus Recebe 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 agora 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 Toca 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 Espírito de Deus Toca Hoje Sela 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 Deus está largando Deus está largando Deus está largando Recebe Encontre Jesus Fica de bem agora Fica de bem Fica de bem Levanta a sua mão As duas mãos para o céu Amado Jesus Amado Jesus Tu sabes Tu me conheces Tu sabes que eu sou fraco Mas tu sabes que eu te amo Pai Diga pai Usa-me Nesses últimos dias Usa-me Nesses últimos dias Como a tocha acesa Como um vaso precioso Usa-me Dá-me a graça Para ganhar almas Faz-me um ganhador de almas Faz-me um profeta Para as nações Você não Diga Você não Eu quero ver essa palavra bem forte Você não Você não Tire a minha vida Vai além almas Tire a minha vida Você não Tire a minha vida Não Tire a minha vida Tire a minha vida Tire a minha vida Você não Tire no Aleluia! 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 Faça uma aliança de Deus agora com o seu irmão Abraça ele agora, seu irmão aí Abraça ele bem apertado Abraça seu irmão por três minutos E profetize para ele e ele para você Nós seremos os futuros missionários desta igreja A profetiza é isso Nós seremos a geração de missionários Geração de profetas Renova-me, Senhor Jesus Aleluia! Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Oi, meu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser o mundo, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus 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 Não quero ser igual Porque tudo o que há dentro de mim Necesita ser mudado, Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Senhor, tu sabe do anelo que há em minha alma É como fogo, é aceso no meu coração Senhor, pergunto Porque é que eu não posso andar pelos países Destino perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera Anúncia Segure na mão do seu irmão Faça uma corrente Somente estou Põe-me Levante a mão dele Deus, põe-me Há uma batera aí Há uma guitarra aí Somente estou Eu quisera, Senhor Eu quisera, Senhor Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor Eu quisera, Senhor Eu quisera, Senhor Eu quisera, eu quisera anúncia Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anúncia Senhor dos salles Lua nela, caía, poca paraguaia É como fogo, vem a sejo em meu coração Porque eu sei que em te vivo, tudo em mim pode esclarecer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao canto, missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Somente estou, pois, o mesmo amor Somente estou, Senhor, me ajudarás Porque eu sei que em te vivo, tudo em mim pode esclarecer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao canto, missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Somente estou, conheço, os meus problemas Somente estou, Senhor, me ajudarás Porque eu sei que em te vivo, tudo em mim pode esclarecer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera, eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Mesmo aqueles quase mortos, sem saber, me aluner Eu quisera, eu quisera, anúncia Quando me convidar, me convide como cantor e pregador Levante a sua mão para o céu Obrigado, Jesus Pela minha chamada para a obra de Deus Eu tenho certeza da minha chamada para trabalhar nesta obra O meu coração, com sentimento de missões nacional e estrangeira Agora, dirija-se para o pastor da igreja Agora, dirija-se para o pastor da igreja, diga Pastor Veracruz Conte conosco Você não está só Nós estamos aqui, ao seu lado, para lhe ajudar Fazer esta obra, fazer esta obra de missões Agora, eu quero fazer a segunda oração O que eu prometi fazer Eu quero orar agora pelo restinho que tem aqui Restinho E ainda não é batizado com o Espírito Santo É o restinho, tem bem pouquinha gente Venham aqui agora à frente Venham na frente aqui, somente quem não é batizado ainda Isso Os que são batizados Os que são batizados, fiquem aí para me ajudar Diga comigo, é hoje Diga, é hoje Diga, é hoje Venha receber o dom de línguas Glória a Deus Você viu o valor que foi dado hoje às línguas? Jesus Jesus já está batizando aqui Nem começamos a orar Já começou a batizar Meu Deus Os que são batizados, levante a mão Os que são batizados Meu Jesus Balance a mão assim quem é batizado Que é isso Agora olha para seu irmão Tem fogo aí? Só serve se tiver fogo Eita É hoje Pastor Pastor Veracruz Com a sua permissão Nós vamos encher o púlpito Isso aqui tudinho De gente batizada com o Espírito Santo, tá bom? Você vai falar em línguas Você vai falar em línguas Hoje pela primeira vez na sua vida E não vai parar mais nunca Eita Atenção Vamos começar Vamos começar Atenção 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 Entendido Aleluia Comece a glorificar a Deus Quem não é batizado Quem não é batizado Comece Comece Jesus está batizando aqui agora Em nome de Jesus Receba agora Uma brasa de fogo na sua mão Agora 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 venha 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 E vai atrasando Vai atrasando Vai atrasando Vai atrasando Agora As primeiras pessoa Vai subindo aqui Vai subindo aqui Vai 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 Olha ali Vai atrasando vai trazendo, eu preciso de alguém para trazer para o púlpito alguém, irmão obreiro desce lá, irmão, ajuda ajuda, irmão desce lá, desce lá, irmão, ajuda ajuda, irmão, ajuda obreiro é para trabalhar vamos trabalhar, irmão, vamos trabalhar para Jesus, vamos molhar a camisa a gente consiga o obreiro só para ficar sentado em cadeira de púlpito obreiro é para trabalhar, nossa senhora recebe agora aí as línguas estranhas agora vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo isso, 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 isso isso, 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 isso ajuda, irmão, ajuda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai empondo as mãos, vai empondo as mãos, vai ouvindo aí a língua, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha ali mais, olha ali mais, está pegando fogo ali, vai trazendo, vai trazendo para cima do púlpito, vai trazendo para cima do púlpito, vai abrindo o caminho, vai rebocando, vai rebocando, vai rebocando, precisando de rebote, reboca, reboca, reboca para cá, reboca, vamos encher esse púlpito. Olha Jesus batizado ali, olha lá, olha lá, tem mais alguém, está subindo mais alguém aí, está subindo, está subindo muita gente aí, olha lá, 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 olha a onda de Deus agora aí, olha a onda de Deus agora aí, olha lá. Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo É melhor que a panela ferva e derrame do que nunca ferva Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo Olha mais um ali, mais um ali, mais um ali, mais um ali Olha a pomba de Deus aí, olha o Espírito de Deus aí Olha o fogo de Deus aí, olha a glória de Deus aí Olha a presença de Deus Vai trazendo, vai trazendo, vai rebocando Vai rebocando pra cima Deixa cair, deixa cair no poder Jesus já batizou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse Dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove Mais um, trinta Trinta e uma Hoje é cinquenta, Jesus vai batizar cinquenta Trinta e duas Ah, veio outra ali Trinta e duas pessoas Trinta e três Olha mais um aqui Trinta e quatro Meu Deus Falta a pena dezesseis Trinta e quatro É batismo com o Espírito Santo e com fogo Com fogo Trinta e cinco Com fogo Com fogo Olha o fogo de Deus aí Olha o fogo de Deus aí Olha o fogo de Deus aí Vai trazendo, vai trazendo Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta 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 e uma Meu Deus Quarenta e duas Que é isso Quarenta e três Falta sete Nunca vi tão fácil Nunca vi tão fácil na minha vida Quarenta e oito Que é isso Aleluia 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 Quarenta e nove Acharabá Cinquenta Meu Deus Pentecoste já se cumpriu hoje Cinquenta O que vinha agora é quebra O que vinha agora é de quebra O que vinha agora é de quebra Depois da salvação Depois da salvação A melhor coisa é Pentecoste Cinquenta e um Uma criança Aqui, aqui Pega a criança aí Cinquenta e um Olha a criancinha aqui Olha lá Cinquenta e uma Cinquenta e uma Aleluia 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 Você tem mais cinco minutos Para receber Cinco minutos Cinco minutos Aonde Jesus está batizando Vai dando o sinal Vai dando o sinal Cinquenta e uma Pessoas Cinquenta e duas Falta quatro minutos Cinquenta e duas Cinquenta e duas Jesus vai batizar mais alguém Quer ver uma coisa? Agora Agora Recebe agora 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 Cinquenta e três Olha mais um aqui Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Falta três minutos Cinquenta e seis Falta três minutos Cinquenta e seis Que coisa maravilhosa Isso aqui é festa Isso aqui é festa Eis aí a resposta Eis aí a resposta Da tua oração Eis aí a resposta Da vigília Eis aí a resposta De Deus Cinquenta e seis Falta três Para sessenta Em três minutos Jesus vai batizar os três Recebe agora aí Recebe agora aí Ao sal que vem do ao Sessenta Cinquenta e oito Cinquenta e nove Falta um somente Para sessenta Sessenta Meu Deus Sessenta e duas Mas Misericórdia Não dá para contar mais Agora não dá mais Deixa por conta dele Levante a mão Para agradecer a Deus Pastor Veracruz Agradecendo ao Senhor Aleluia 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 Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Diga bem alto Deus é fiel Diga outra vez Deus é fiel Diga a terceira vez Deus é fiel Glória a Deus Pai eu te agradeço Oh meu Pai Eu te agradeço De coração Aleluia Por essas maravilhas Que tem dispensado Sobre as nossas vidas Aqui tem uma pessoa Para se dar Jesus Reconciliar Alguém está reconciliando Também E glória E glória Glorifique a Deus Exalte a Deus Sentem por um instante Sentem por um instante